Eu vim colaborar para esse encontro com o método da eutonia de Gerda Alexander. Esse método tem como premissa o conhecimento de si, o cuidado consigo mesmo, através do autoconhecimento, através da ferramenta corporal, é através do corpo, do corpo físico, que nós abrangemos todos os outros aspectos humanos de maneira que a pessoa vai se conhecendo e podendo eleger aquilo que ela precisa cuidar no seu dia a dia, seja na postura, na qualidade de movimento ou em seus aspectos mais subjetivos. Todos esses criadores das educações somáticas, eles criavam os métodos mais intuitivamente. A Gerda muito intuitiva, porque eu já vou mostrar para vocês, ela veio das artes, então ela era muito intuitiva. E ela foi dando nome para o que hoje, depois do advento das neurociências, neuroimagens, a gente sabe que a pandiculação vem de uma necessidade de autorregulação do corpo natural, de uma necessidade de umedecer as fáceis, e ela deu o nome de estiramento vital. Todas as aulas começavam e terminavam com o que ela chamava de estiramento vital, que é isso. Na eutonia, quanto mais adiantado o aluno, mais horas fica, se tem aulas, que você pode ficar uma hora e meia só espreguiçando. E o final da aula é uma dança, é uma dança, porque você começa espreguiçando assim e assim, e daqui a pouco está pondo o pé na cabeça, está aqui, está ali, está lá, e como eu venho da dança, eu ponho música também. Então, a gente espreguiça com a música. Então, a gente espreguiça com a música.